Fala Demit, bom dia pra você diretamente aqui de Corralinho, Minas Gerais, Bolso Alegre, olha aí a cena aí ó, a cena é no meio do mato, vindo um sertanejo e é isso aí, parabéns aí pela nova contratação, parabéns aí para o Bem Brasil, o Giba Bem Brasil aí pra vocês, um abraço, valeu, direto aqui, olha aí, do meio do mato. Boa programação a todos vocês aí, um abraço.